Uma moto foi roubada no último dia 19. De lá pra cá, vários assaltos foram realizados com essa moto, inclusive flagrada por câmeras de segurança do bairro Sumaré. Agora, ela foi recuperada pela polícia militar. No último dia 19, nessa via, ao lado do viaduto pra Natal, uma vítima foi assaltada. Ela vinha do Cefete, onde estava tendo uma aula. Quando passou por esse local, que é uma via que geralmente é de faixa lenta. Quando criminosos saíram de dentro do mato e abordaram a vítima. Eles estavam escondidos atrás dessa árvore. E de arma em punho, intimidaram, renderam a vítima e tomaram as chaves do veículo pra empreender fuga. A vítima ficou desolada. Era por volta de 10 horas da noite. De lá pra cá, a moto Pop Vermelha foi vista em vários assaltos aqui em Mossoró. Inclusive, um assalto no bairro Sumaré, onde uma mulher desce da garupa, enquanto que o compassa dá apoio à ação criminosa. A mulher é bastante agressiva e toma celulares das vítimas que estavam na calçada. Foram vários assaltos até ontem, quando mais uma moto foi tomada de assalto no bairro Van Rosado. Na mesma Pop Vermelha. Dessa vez, os criminosos abandonaram a Pop Vermelha para tomar uma outra moto tipo Honda. A polícia militar foi acionada. A moto Pop Vermelha foi recuperada e trazida pra DP de plantão. A vítima se emocionou ao ouvir a notícia dos policiais que a sua moto havia sido recuperada. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Deus abençoe.